Música Galera do Youtube, você que é fã do Elvis Presley, nós vamos tentar mostrar todas as emoções de dois brasileiros aqui na terra do rei do rock. Estou eu, Rick Colavita, junto comigo, ela, Roberta Pontes, a carioca, minha amiga carioca, que encarou essa viagem junto comigo. E nós estamos chegando no dia 8 de janeiro de 2015, que é o dia que o rei completaria 80 anos de idade, não é isso? Isso, se estivesse vivo fisicamente, mas ele está em espírito, então isso já vale. Então é o seguinte, galera, nós estamos chegando, nós vamos fazer um take aqui em Graceland, a casa do Elvis. E está rolando algumas comemorações aqui, e a gente vai entrar aí para a gente ver qual que é. Bem-vindo a Graceland, em Memphis, Tennessee. E... 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 o creme. E, claro, é também 12ºC, então o creme é um pouco sólido, então vamos ter que pôr-lo fora. É necessário uma família para cortar um creme frio. Mas, parabéns, todos. Obrigado muito. Você é da Bélgica? Eu sou da Bélgica, sim. Você é da... Califórnia. Califórnia. Estamos pegando estrada. Estamos pegando estrada sentido Atupelo, que foi a cidade onde Elvis nasceu. Então você vai conseguir ver a casinha onde Elvis nasceu, onde ele foi criado, enfim, muita coisa legal. Estamos indo, pegando a estrada, vamos embora aí, junto com a gente aqui. Estamos na pequena cidade de Atupelo, onde o Elvis foi criado. O nosso guia aqui está mostrando aqui, alguns pontos, inclusive diz que Elvis vinha muito por aqui, comia aqui, sabe? E entrando aqui, nós vamos na pequena casa onde ele nasceu. Aqui está, Elvis Birdy Place. e um deles é um pequeno construção de barriga perto de Tupelo. Mas eu não realmente vou lá muito. Isso não é tão importante. Estamos indo agora no seu berço, né? Onde Elvis Presley nasceu. Oh, olha. Aqui está. Aqui está. Elvis Birdy Place. Um museu. Em 1957, Elvis deu dinheiro para Tupelo para comprar essa terra. Oh! Eles queriam criar. No momento, nós vamos conhecer a casinha onde o Elvis Presley nasceu, junto com o seu irmão. Uma pequena casa ele viveu aqui. Uma casa muito simples, uma casa muito humilde. Nós vamos ver isso agora. É um quarto de cozinha. Muito modesto, muito simples. Naquela época não tinha luz elétrica que, obviamente, eles colocaram para visitação, mas não tinha luz elétrica. A água. A água. Eles bebiam aqui, não tinha cópia. E tinha que buscar lá fora ainda. Muito modesta mesmo. aqui é a parte da cozinha. Simples demais. É um quarto de cozinha. Vocês vão observando o fogão. Aqui, humildemente, Elvis nasceu nessa pequena casa em Tupelo. Pessoal, família Presley vinha na Assembleia de Deus quando criança foi aqui que o Elvis começou a cantar de pequenininho nos primeiros cultos da igreja. Assembleia de Deus. Igrejas como essa aqui em Tupelo Elvis frequentava e começava a soltar sua voz claro, cantando gospel. Vamos entrar agora na lanchonete que o Elvis frequentava aqui em Tupelo. inclusive tem a mesa que ele gostava de sentar. Nós vamos ver isso agora. Vem comigo. Aqui é a mesa que Elvis sentava. Aqui. Aqui é aquela foto que estava na mesa. Nesse momento nós vamos mostrar a primeira escola do Elvis. Essa aqui. Aqui é a escola que Elvis frequentava quando era criança. Aqui está o Tupelo público. Escute. Que incrível, né? O Tupelo público. O Tupelo público. Que incrível. Que incrível. Salve, salve galera do YouTube. E nós estamos aonde? Nós estamos agora na Beale Street que é a famosa Rua do Blues. Exatamente. Aqui é o seguinte. Aqui é os pubs que tem aquela cerveja gelada, aquela vodka quente, rock and roll, some music enrolando solto, certo? Nós estamos durante o dia que agora na sequência você vai ver o nosso Hot Dog Bulls, é isso? É! Back Fit Bus Tour. Exatamente. Onde você vai acompanhar os pontos onde o Elvis passou. Enfim, vai vendo o vídeo aí. Mas enquanto isso, bora ver essa avenida que é cheia dos botecos e cheia dos pubs. Veja aí. A gente não aguentou, a gente entrou no pub aqui na Memphisville pra gente comer o famoso lanche do Elvis, né Roberto? Que era? Que era a banana com peanut butter. Que é? Um sanduíche de banana com pasta de amendoim. Então vamos experimentar o lanche do rei. Se liga aí. Ah! 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 Parece ser bom, né? Vamos experimentar. De banana com pasta de amendoim. Vai lá, Robertinha, vamos arrebentar agora. Vou meter bronca. Vou meter bronca aqui. Atenção. Aumento o Ana Maria Braga, por favor, triga de Ana Maria. muito bom. Muito bom. Elvis tinha bom gosto. Muito bom. Atenção. Neste momento nós estamos indo para o ônibus fazer o tour mostrando tudo do Elvis, cara. Vocês vão acompanhar aqui. Fica ligado que vocês vão acompanhar. Estamos entrando aqui no ônibus. Esse é o cara que comanda. Igualzinho o ônibus que vai para Itaquera. Diga o ônibus para o Brasil. Olá, Olá, Brasil. Bem-vindo a Memphis. Obrigada. Vamos lá. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Olá, driver. Oi, como você está? Olá, meu amigo. Diga o ônibus para o Brasil. Oi, Brasil. Oi, Brasil. Oi, Brasil. Oi, Brasil. Oi, Brasil. Oi, Brasil. Brasil já chega causando. Brasileiro é foda. Já chega causando. Hello, Brasil. Oi, Brasil. Oi, Brasil. Oi, Jumbo. Welcome aboard the McBeat Tour's Hound Dog Tour. Do we have any Elvis fans on board? Oi, ele está aqui começou. Diga aí. O zão vai virar. O zão vai virar. O zão vai virar. Lozinha vai virar. O zão vai virar. Ó, vamos embora. Ele tá falando que o Elvis viveu aqui na sua adolescência, aliás, foi a primeira casa que Elvis teve com luz elétrica, foi impressionante. A primeira casa de Elvis Presley, quando ele encarou foi mudar pra Memphis, e foi nesse primeiro andar, ali, era o quarto de Vernon Presley. Aqui está, o primeiro apartamento que Elvis morou, com eletricidade, hein? E aí, Robertinha, o pessoal viu por fora, agora estamos entrando por dentro aqui, né? Isso aí, a gente está em Lauderdale Courts, que é um condomínio onde Elvis e a família dele se mudaram pra Memphis, de Tupelo pra Memphis. Elvis tinha 13 anos, e eles moraram nesse condomínio, que é um condomínio no subúrbio de Memphis, uma parte pobre, bem humilde, e foi o primeiro lugar onde eles tiveram um banheiro dentro de casa, porque em Tupelo o banheiro era do lado de fora. É uma emoção muito grande estar entrando nos primeiros lugares que ele morou. Música O Elvis está aqui, ó. Vamos ver se é do meu tamanho. Rapaz, o Elvis calçava o meu tamanho. Música Estamos entrando no apartamento que era do Elvis, quando criança com a gente falou, dá uma olhada aqui, ó, a entrada. Música 328 Aqui que ele mora com sua família. Música 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 Aqui era o armário dele ó, aqui ele guardava as coisas aqui ó, pequeno armário, retirador, telefone, tem um violãozinho, uma réplica lógica, quarto de Elvis, aqui que ele passava, arrumava o seu topete ali, e coisas que remetem a gosto de Elvis né, malombrando, inspirações do rei, muito bom estar aqui. E aí galera, é o seguinte, eu tô num lugar que vai ser mágico, esse lugar é onde simplesmente o Elvis parou com o seu caminhão, e juntou uma grana e queria dar um presente pra sua mãe, e aí ele gravou uma música, My Happiness, e aí a partir daí ele pegou amizade com a galera do estúdio, e inspirou o rei do rock né, cantando That's Alright Mama, e além do Elvis, muita gente boa gravou aqui, Jerry Lee Lewis, Carl Perkins, meu, muita gente boa mesmo, vamos ver aqui, eu tô falando exatamente do, desse estúdio maravilhoso, Sun Records, Memphis, aqui que por essa porta Elvis Presley entrou pra gravar de presente pra sua mãe, e agora onde o Elvis gravou pela primeira vez, recepção. Agora o mundo que vai ficar aqui, que tá sempre engraçado. Se inscreve no canal,OS apoiar pelo canal e ativou para sua mãe. Se inscreve no canal e ativou para sua mãe. Amém. 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 Nós estamos indo conhecer o JOANHEIRO OFICIAL, o cara que faz as pulseiras, os anéis do Elvis. Diga olá para o Brasil. Olá, Brasil, do Elvis Graceland. Ah, seu nome, por favor? Lowell Hayes. Lowell Hayes. Diga olá para visitar alguém. Olá, do Memphis. Muito obrigado. Não do Brasil, do Memphis. Obrigado, senhor. Bem-vindo. É o seguinte, a gente está andando aqui em frente a Graceland. Eu e a Roberta Pontes estamos na área aqui. Graceland está ali para vocês verem. E uma coisa que aqui tem é muito comércio. Você que já foi na Aparecida do Norte, eu falo que aqui é Aparecida do Norte do Elvis. Porque tem só produtos do Elvis. Tem lojas assim, por exemplo. Dá uma olhada aqui. Essa é de brinquedo. Está vendo? Só brinquedo com coisas do Elvis. Caminhão. Olha esse sim que bonitinho. Quebra-cabeça. Cara, isso aqui é a verdadeira Disneylândia do Elvis Presley, né, Roberta? É o paraíso da fã e do fã do Elvis. Exatamente. Vamos andando aqui. A gente vai andando e vai mostrando tudo aqui, ó. Aqui são roupas. Camisola para as mulheres. Camisetas, acessórios. Tudo coisa de Elvis, cara. Galera, aqui em Memphis a gente está falando de tudo, né, Roberta? A gente tem até shows. Estamos experimentando. Não é que você percebeu aí na filmagem anterior. Nosso amigo Edson Brasileiro. Galera, Brasileiro está em todo lugar, não é isso? Olha quem está por aqui. Me apresente, meu amigo. Quem é você? Em todo lugar especial, né? Porque esse é um lugar especial, né? Diga o que você faz. Quem é você? Memphis TNC. Meu nome é Edson Gallardi e eu sou cover do Elvis há alguns poucos anos. Estou falando com o dono desse bar bacana, o Robert. Ele deve estar por ali, mas ele sumiu agora. Para ele cantar aqui, pô, fazer um pocket show. Ele autorizou. Então, nesse momento, o Edson está passando o som e daqui a pouco na sequência você vai assistir um show. Então, dá um ligo aí, ó. O Edson está passando o som aqui. O Edson está passando o som aqui. Testando o som. Testando o pé aqui. A galera já está curtindo. E aí, mostramos também um casal de brasileiros. Dá um alô aí para a galera do YouTube. Vocês a primeira vez aqui também. A primeira vez. E aí, moção. Fantástico. Fantástico. Vocês viram a preparação. Agora o Edson está realizando o sonho dele. O que você viu com a gente passando o som anteriormente? O sonho da Raca está aqui em Memphis. Eu sou do Brasil, Edson Gallardi. Eu falo um pouco... Um pouco, um pouco do inglês. Roberta. Meu amigo. Meu... 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 Meu amigo. Meu amigo. Meu amigo. Meu amigo. Ah... Translation... Translation... Para mim. É um prazer muito grande poder estar com todos vocês aqui. É um grande prazer para mim estar aqui com todos vocês. Principalmente poder estar cantando perto, próximo ao reggae do rock. E principalmente cantando tão perto do rei do rock. änd Benecal. Obrigado. Aaaa! Aaaa! Aaaaa! Ambos Competition, Eita, velho, isso é tiba do cozinheiro aqui, deixa eu dar um salve pro cozinheiro aqui. Ei, sei lá pro Brasil. Oi. Hello Brasil. Hello. Hello Brasil, hello Brasil. Hello Brasil. Galera, aqui tá bom. Pô, eu tiro a sua união na total, vocês não tem noção. Eita, aqui tá bom. Aqui então é a principal de Gracie, linda demais. Gracie. Eita, aqui tá bom. Eita, aqui tá bom. Esse aqui é o lugar. Essa é a minha Graceland. Aqui são os fundos. Aqui é um tipo de uma garagem, uma espécie de uma garagem. Aqui são os fundos da casa. Mas essas três janelas grandes comportam a Jungle Room do outro lado. Ai, ai. É emocionante. Eu nunca pensei que eu fosse emocionante tanto no lugar da minha vida. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Galera, é o seguinte, nesse momento nós vamos ver os aviões que o Elvis Presley viajava por todos os Estados Unidos. Olha só. Tchau. 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 Tchau.